Essa piscina cansa aqui, ó Churrasco, monte e marrom Fazendo branco e mulher É disso que o velho passa, é disso É cachaça, é isso? É do bolo chico E foi assim que aprendi A gosta não queria bom A toda a minha ação Como a cantar sem sair do tom Ser amiga dos amigos Nunca fugir do perigo O Adair de Paulo me ensinou E eu que vim a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o velho passa Churrasco, monte e marrom Fazendo branco e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho passa Churrasco, monte e marrom Fazendo branco e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho gosta Amém. Vem, fica amor, por favor, não diz de amor, fica junto que contigo eu me amargo, doi seu cheiro, teu sabor que me atrai, só não é bom quando você diz que vai embora. Vem bailar, vem dançar, solte o corpo, bom demais ter você comigo, amor em mim, te agarrar, te abraçar, te encher de medo, só não é bom quando você diz que vai embora. Vem bailar, vem dançar, solte o corpo, bom demais ter você comigo, amor em mim, te agarrar, te abraçar, te encher de medo. Alô, alemão, só não é bom quando você diz que vai embora. Segura, sim! Pode chorar, mas eu não volto pra você. Faz que acabe com a minha vida, você me fez um beco sem saída, por que fez isso comigo? E desde que eu fiz um beco sem saída, por que tudo que eu podia eu tentei fazer, mas não, não adiantou, você não sabe o que é amar, você não sabe o que é amor. Acha que é só pra te fingirar, fica de mar e se enrolar, não se maltrata o coração, de quem merece sofrer. Não vou ficar na solidão, não se maltrata o coração, de quem merece sofrer. Mas eu não volto pra você, você não vai me convencer, você se lembra quando eu chorei por você. Pode chorar, mas eu não volto pra você, pode chorar, você não vai me convencer. Não vou ficar na solidão, não se maltrata o coração, de quem merece sofrer. Não vou ficar na solidão, não se maltrata o coração, de quem merece sofrer. Não vou ficar na solidão, não se maltrata o coração, de quem merece sofrer. Não vai me convencer, não se maltrata o coração, de quem merece sofrer. O Daí, você não tá achando que tá muito devagar isso? Tô achando Aumenta o violão aí, Eric Almeida Daqui a pouco tem Eric Almeida pra vocês cantando aqui também Assim, ó Vamos 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 Vamos